Galera, boa noite a todas e a todos. Agradeço que vocês estão aqui conosco. Agradeço imensamente. Antes de começar, eu queria deixar algumas regrinhas aqui para a gente ter um bom bate-papo com o nosso amigo e querido Eli Soares. Peço que vocês mutem o microfone de vocês, para não ter que fazer isso aqui individualmente. Gente, quem quiser colocar a câmera aqui e se sinta confortável, pode colocar. Não tem problema algum. Fazer as perguntas. No chat, quem depois tiver perguntas, eu vou pedir para que eu possa filtrar, colocar entre conchetes a palavra pergunta e fazer a pergunta para o Eli Soares para a gente fazer lá no final. Beleza? Professor, eu vou ficar monitorando aqui. Beleza, valeu. Valeu, valeu. Obrigado, Julio e Andres. Gente, vamos lá. Olá, estou aqui com o nosso querido Eli Soares. Eli Soares é natural de Goiás, se mudou para São Paulo em 2015. Hoje ele é artista de computação gráfica, tech artist, e gosta de trabalhar com arte utilizada em real time. Sua grande inspiração são as obras asiáticas, filmes e animações. Já trabalhou como freelancer para diversas empresas, como a Digital Key, Sleep Dragon, Real2U e Dreams Studio. Ele também já deu aulas de desenho e na Tecno Image iniciou o seu trabalho com publicidade. Atualmente ele é CG Artista da Light Farm Studios. Para vocês conhecerem o trabalho de Eris, ele está com o portfólio dele no Artstation, .com, barra Eris Draw. Beleza? É isso aí, Eris? Esqueceu alguma coisa? Não, está certinho. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais, tem Instagram. Instagram eu posto, tipo, parte do processo, meu trabalho, né? Mas as artes finalizadas eu costumo postar no Artstation mesmo. Beleza, cara. Eris, a bola está contigo, cara. Beleza. Então, primeiramente, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu possa acrescentar de alguma forma aí sobre o assunto, né? Eu confesso que eu fiz de propósito usar o Genshin para criar um bait, né? Para todo mundo colar aí. Mas, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre o estilo visual do Genshin, né? É um estilo que existe em vários games, assim. E eu vou falar a respeito de como você chega naquele resultado na Unreal, né? Dá para fazer o mesmo processo na Unity, por exemplo, no Blender. Tem vários lugares que é possível de fazer. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou falar um pouco sobre a técnica, né? O método de chegar no estilo. E vou falar também sobre alguns procedimentos, caminhos mesmo, para chegar. E depois a gente abre para a pergunta. Eu sei que... Eu sei que a maioria das pessoas está iniciando os estudos a respeito. Então, vai ser mais um review, sabe? De como é trabalhar com esse tipo de coisa do que propriamente um tutorial, né? Porque se eu precisasse fazer um tutorial, precisaria entender bem como que é o conhecimento de vocês para ajustar, né? Então, vai ser mais um review mesmo sobre a técnica e o método. E depois a gente pode conversar sobre as coisas que a gente achar pertinente. Então, bora começar. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês aqui. Beleza, Eris. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu escolher a telinha aqui. Vai ser essa aqui. Quando vocês estiverem vendo, dá um ok para mim, por favor. Só para ver se eu posso começar a falar a respeito. Beleza, Eris. Ok. Então, eu estou aqui com um personagem. É um personagem do jogo, né? Do próprio jogo. É ripado, né? Esse personagem. Aqui no Blender, né? Para quem não conhece, é um software 3D open source. Eu vou explicar o conceito de como chega, né? No famoso cel shading, que é o termo. E depois a gente vai criar ele propriamente dito na Unreal, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer chegar nesse resultado é entender o comportamento desse material, né? O cel shading, esse termo que a gente usa, ele é o termo que se refere ao estilo de você pegar um objeto que é 3D, um personagem, né? E tentar simular o 2D, né? Tentar aproximar ele do 2D. Tem vários jogos que usam isso, tipo os jogos do Naruto, os jogos do Dragon Ball, o Guilty Gear e o Genshin. Eles usam esse estilo visual, né? Então, eu vou mostrar aqui. Eu deixei aberto aqui algumas imagenzinhas do Genshin, né? E daí dá para a gente ter uma ideia de como se comporta a luz, como se comporta os efeitos e tal. E daí a gente vai fazer uma análise, né? Sobre a técnica e a gente vai replicar ela usando o modelo do Genshin, né? Então, a primeira coisa que a gente repara é que a passagem de luz, né? No caso, a sombra aqui, ela é praticamente dura, né? Principalmente aqui na pele, que é uma característica de quando você vai desenhar, né? Você não costuma ter muita passagem de luz. E daí essa passagem, né? Ela é chamada de cel shading, né? Essa parte, por exemplo, da luz aqui. E essa parte aqui da sombra, né? A outra coisa que a gente repara é que tem um highlight, né? Que é essa parte mais clara aqui do lado da luz. E a gente tem também um lineart, né? Que é essa linha em volta do objeto. Tem muitas formas de você chegar nesse resultado. Depende muito da engine que você estiver trabalhando. Mas, de modo geral, o conceito, ele é bastante prático e bastante simples. Eu vou explicar. A gente tem... Eu vou colocar aqui o nosso personagemzinho. Um outro layer aqui. Eu vou explicar numa esfera como que é dado o efeito. Vou colocar uma esfera aqui. A primeira coisa que é importante falar a respeito é sobre um... Aí quem já mexeu um pouquinho com o 3D vai reconhecer. A gente tem um termo no 3D que chama diffuse, né? O diffuse é essa cor, né? Esse gradiente que forma, que dá essa ilusão do 3D. Essa cor difusa, né? Que esse... No caso aqui, essa escala de cinza. Ela é um cálculo, um cálculo muito simples. Que a gente chama de dot product. Ele, basicamente, ele pega a direção da luz, né? Ou seja, é o light. O light vector. Aí ele faz um dot product com a direção das normais. As normais são a direção que cada face dessa possui. Por exemplo, essa face aqui, ela tem uma seta que está apontando para fora, que é a normal dela. E você tem isso com qualquer face. Então, por exemplo, essa face aqui, ela também tem uma normal. Essa face aqui também tem uma normal. E assim, em todo... Todo modelo 3D, ele possui isso. Então, essa cor difusa, né? Ela é o resultado entre a direção... O vetor da luz, aí ele faz uma multiplicação de ponto pela direção das normais. Isso é o que forma o gradiente do nosso modelo. Só que o que é o problema? Quando você quer simular o 2D, quando você desenha, você não costuma desenhar esse gradiente. Porque o desenho, ele é feito para ser mais simples, né? Você pode ver aqui, ó. Que a passagem, ou ela é muito sutil, ou ela é bastante dura, né? A gente consegue também ver no Genshin, né? Tem vários outros jogos que usam a mesma técnica. Então, o que a gente precisa fazer no 3D para a gente conseguir esse resultado? A gente tem que acabar com esse gradiente aqui. E daí, para fazer isso, tem muitas formas, né? A forma mais fácil de fazer, a gente... Se você imaginar, por exemplo, que aqui ele tem zero de valor, né? Ou seja, preto. E daí, ele tem um gradiente até chegar em 0.5, que é essa diferença aqui. E depois, ele continua até ele chegar no branco, né? Que seria 1.0. E daí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que esse gradiente, ele seja completamente duro, né? Tipo, que não tenha esse gradiente de passagem. Tem muitas formas de fazer. Eu vou mostrar uma delas. Inclusive, é um método que eu uso no meu projeto. E tem bastante... Como eu comentei, tem bastante formas de fazer. Eu vou aqui na Unreal Engine. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Esse cenário aqui, ó. É um cenário do meu projeto. Ele tem uma estética parecida com a do Genshin. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Ele tem uma estética parecida. E aqui é onde a gente vai montar o nosso shader, né? Do personagem. Para a gente poder verificar como fica. E daí, para testar isso, eu vou usar essa própria esfera aqui, ó. Eu vou exportar ela. Eu vou exportar essa esfera aqui. Eu vou trazer aqui para Unreal. Exportar aqui. Trazer aqui para Unreal. Aqui. Terminado de exportar. E vou colocar... Vou criar um material aleatório. Simplão aqui. Só para a gente poder ter a passagem. Colocar uma corzinha aqui. Só para a gente deixar. Eu tenho aqui, está vendo? A mesma esfera com a passagem, está vendo? Essa passagem aqui é a passagem que a gente quer eliminar, né? A gente quer que ela fique dura. Então, eu vou criar um material aqui. Vou renomear esse material aqui. Vou chamar ele aqui de M. De material. Eu vou chamar ele aqui de CEL. Então, a gente precisa fazer com que essa passagem, a passagem aqui, ela seja reduzida. O primeiro passo que a gente tem que fazer é a gente precisa pegar a direção da luz, né? Como eu falei, o cálculo, né? Ele é a direção da luz vezes a direção, multiplicação de ponto pela direção das normais, né? Eu tenho aqui no meu mundo, esse asset aqui que eu criei, que ele é um asset do sol, né? Ele, vocês podem ver que quando eu movo ele aqui, ele afeta o sol global, né? E daí, eu tenho esse... Ele é basicamente um blueprint, né? Eu vou abrir aqui o blueprint. Esse blueprint aqui, o que ele está fazendo, está vendo? Ele está atualizando. E ele pega o forward, ou seja, ele pega o vector do sol, né? E aí, quando ele pega o vector do sol, ele volta um valor para mim, né? Que é a direção da luz. É basicamente isso aqui que eu preciso fazer de blueprint. Então, esse blueprint aqui, eu estou pegando a direção da luz. Então, a gente vai agora criar, né? O cálculo, que é o cálculo que eu falei. Que é a direção da luz vezes a normal. Então, eu vou abrir aqui o material. Vou pegar aquela direção da luz. Ela é um material, parameter, collection. Material. Aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó. Que é o meu light. E eu vou pegar aqui a direção. Então, aqui eu tenho a direção. Vou até conectar ele aqui. Que é para a gente começar a ter feedback. Vou trocar aqui para MCV. Só para a gente poder verificar o comportamento. Então, olha só que interessante. Quando eu giro agora, olha a esfera, está vendo? Ela começa a mudar. O que ela está fazendo? Ela está pegando esses valores que estão aparecendo nela. São representações do vetor dessa luz. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o cálculo agora, né? Então, para pegar as normais aqui no Unreal, a gente usa um node que chama vertex normal. Vamos escrever aqui, ó. Vertex normal. Que é esse carinha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a luz. Vou dar um dot, né? Que é a operação matemática. Ele vai fazer um dot entre a direção das normais. Então, vamos colocar aqui no MCV color. Aqui ele está falando, está vendo? Que eu não consigo fazer, não consigo fazer a operação porque a direção da luz, ele é um float 4. Ou seja, ele é uma matriz de 4 valores, 4 vetores. Enquanto que o vertex normal, ele é uma matriz de 3 vetores, né? Aí você estiver perguntando assim, pô, eu preciso aprender matemática para fazer essas coisas? Não exatamente. Caso você, se você estiver trabalhando em algum game e você esteja na etapa só de arte, possivelmente você não vai precisar. Mas no meu caso, eu estou numa etapa que a gente chama de tech art, né? Ou seja, a gente que desenvolve a arte que o artista vai usar. Então, caso você queira ser esse profissional, você vai ter sim que aprender matemática e física. Não tem como fugir disso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar um dos vetores da matriz, da direção da luz, que é bastante simples. Eu vou dar aqui a um componente mask. E você, aqui você está vendo, são os canais, né? RGB e A, que aqui é X, Y e Z. E aqui é o W, né? E daí eu vou tirar somente o W, né? Que eu não preciso dele, eu preciso só dos três eixos. Quando eu conectar aqui, ele vai se mic com o erro. E olha só que interessante. Ele voltou, está vendo um gradiente para a gente. Eu vou salvar aqui. E olha só que interessante. Agora, quando eu giro a luz, o gradiente da luz, ele acompanha, né? E agora, a gente precisa converter isso aqui sem passagem, né? Tem muitas formas de fazer, muitas formas mesmo. Como aqui no Genshin, deixa eu abrir aqui. Aqui no Genshin, a gente tem uma passagem no cabelo. Está vendo que a passagem aqui do cabelo do Genshin, ele tem uma suavidade, enquanto a do rosto, ela é completamente dura, né? Então, seria bom que no nosso material a gente tivesse a opção também de ter passagem na luz, né? Que é a passagem que tem aqui, opa, aqui no real. Então, para deixar essa passagem com menos gradiente, depois aqui do dot, a gente pode usar uma operação matemática chamada power. Daria para usar, por exemplo, o multiply. Qual que é a diferença deles, basicamente? É que, se você imaginar que você tem aqui um plano cartesiano, e daí você tem uma linha, né? Imagina que aqui é y, imagina que aqui é x. Essa linha aqui, ela representa o gradiente da cor. Quando você multiplica, por exemplo, isso aqui vai de zero e aqui é 1. 1, aqui é y1 e aqui é x1. Então, significa que o gradiente que vai daqui, ele vai de zero até 1. Quando a gente multiplica, por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por 10, ao invés de zero até 1, ele vai de zero até 10. Então, o que isso significa? Significa que o gradiente que tinha, agora ele vai ser um gradiente com menos passagem, né? Porque a gente está aumentando o valor que varia entre zero e 1. Então, e a potência, a diferença da potência, é que a potência, ao invés de ela ser uma curva assim, ela é uma curva assim, ó. Certo? Significa que conforme você aproxima de zero ou conforme você aumenta o valor, a curva, ela começa a ser muito ascendente. Isso significa, na prática, que a passagem de luz, ela vai, você vai precisar de menos valor para recortar ela, ao invés de dar multiplicação. Então, daria para usar os dois, né? Mas no caso, eu vou usar a potência que ela é mais eficiente para fazer isso. Aí vem a primeira super dica para quem vai trabalhar com games, que é muito importante, isso vai fazer bastante diferença para você. Normalmente, todo o erro que envolve a parte visual dos materiais, dos shaders, dos seus projetos, eles dão errado porque os valores, sejam eles vetoriais ou eles de cor, eles estão maiores do que 1 ou menores do que zero, né? Como a gente fez, a gente está fazendo algumas operações matemáticas aqui, é bem provável de que a gente tenha valores negativos e de que a gente tenha valores positivos. Para a gente corrigir isso, o que a gente faz? Depois da multiplicação, a gente usa um node que ele chama clamp. O clamp, ele basicamente define qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo. Ele vai evitar que dê erro às suas criações. Então, eu vou publicar essa variável aqui, olha só, como a gente está vendo, já não tem mais passagem. Exatamente isso que eu quero. Daí eu vou chamar esse cara aqui de ShadowContrast. E daí eu vou colocar o valor dele como padrão, como 2, só para a gente poder ter a passagem. Então, eu vou salvar aqui, vou fechar aqui, vou criar uma instância desse material aqui. E daí eu vou jogar aqui para a gente poder mexer na instância. Vocês podem ver aqui, olha, que tem agora a opção do contraste. E quando eu diminuo, olha, a gente mata o contraste, está vendo? Então, a gente consegue ter tanto a passagem, a gente vai colocar as cores para fazer o gradiente entre os dois, né? Eu vou abrir aqui o material. Para você colocar a cor, tem muitas formas, muitas formas mesmo de fazer. Aqui no caso, eu vou fazer uma cor que seria a cor de pele e uma cor que seria a sombra, tá? Então, eu vou converter isso aqui em um parâmetro, eu vou chamar ele aqui de Basic Color. Basic Color. E daí, a sombra, né? Quando você vai pintar um 2D, normalmente a gente coloca uma corzinha na multiplicação da cor, né? Geralmente, se você está fazendo uma pele, aí a gente vai costumar misturar um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho. Depende muito da cor da pele do personagem. Aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a cor base, né? Eu vou colocar aqui um... vou converter isso aqui em um parâmetro. Tint. Eu vou colocar aqui, ó, um azul. Um azulzinho assim, ó. Inicialmente. Daí, eu vou multiplicar aqui. E daí, a gente tem aqui essa máscara, né? Essa aqui é a máscara de diferença. A máscara na Unreal é esse Lerp aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, o B. E agora, eu vou pegar aqui o Clump e vou conectar aqui, ó. Vamos verificar se eles... Eu vou inverter aqui, ó. E vou dar um Save e vamos verificar se está tudo funcionando. Ele salvou, olha só. Está vendo? Já está bonitinho. Aqui na minha instância, aqui, ó. Eu vou colocar uma corzinha de pele, aqui, ó. Tanto no Basic Color como no Shadow Color. Que é só para a gente ter um feedback interessante aqui, ó. Para a gente poder... Para a gente poder brincar. E... Vou... Olha só que interessante. Olha como a gente já está aproximando, está vendo, da técnica aqui, ó. Está vendo? A gente já está aproximando bem da técnica. O básico do Cell Shading é literalmente isso, tá? É literalmente uma cor sólida e uma cor de sombra, né? Vocês podem ver que quando eu giro aqui, ele respeita. Daí, a segunda parte, que é o que forma o nosso material aqui, é o nosso Ring Light, né? A gente vai fazer um agora. A gente precisa fazer agora o Ring Light, né? Mas antes de fazer ele, eu vou separar aqui para manter organizado. Isso é uma outra coisa também, que eu já vou aproveitar para dar dica. Caso você vá trabalhar numa empresa, você vai precisar aprender regras de nomenclatura e regras de organização. Então, normalmente, essas regras, elas são de acordo com a empresa, mas existem algumas coisas que são comuns, né? A primeira delas é a regra de nomenclatura. Eu, por exemplo, usei já, está vendo, essa regra de nomenclatura, base, underline, color, shadow, underline, tint, e daí, sucessivamente. Isso aqui, ó, que é o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Isso aqui é o que faz o nosso efeito de luz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar isso aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar e vou chamar aqui, ó, de Light Source. Muito importante fazer isso, porque está muito simples ainda, mas conforme você cresce, eu vou mostrar isso para vocês depois, começa a ficar muito complexo. Então, eu recomendo que desde o início, você mantenha o seu projeto bastante organizado. Então, com isso aqui feito, a gente vai fazer o Ring Light. Eu preciso agora pegar a quina do objeto. Tem muitas, mas muitas formas de fazer isso. Cada forma, ela vai funcionar para uma situação e vai dar errado para outra. Então, o artista técnico, né? Ele é responsável por deculpar quais são as situações em que ele vai precisar fazer isso. Aqui no nosso caso, como eu estou usando uma esfera, eu vou usar uma técnica baseada num cálculo chamado Frenel, né? Frenel é uma propriedade dos materiais, que é a inclinação da... Quanto mais inclinada é uma face em relação a você, mais valor ele fala, né? Mais valor ele produz, quer dizer. Eu vou pegar um node aqui chamado Frenel. E eu vou dar um preview nele aqui, só para vocês verem. Ó, esse aqui é o Frenel, tá vendo? Quanto mais inclinada está a face, mais branco ela fica. E quanto mais direcionada para a gente, menos valor ele fica. Ele chega aí de zero até um. Depende muito dos materiais, né? Depende da propriedade do material. Por exemplo, os materiais metálicos, eles têm esse valor aqui bastante alto. Enquanto os materiais opacos, não metálicos, ele tem esse material em menor quantidade. Então a gente vai usar esse cara aqui. E daí a primeira coisa que eu vou fazer vai gerar um contraste entre ele aqui. Para a gente poder ter só a bordazinha, né? Só essa bordazinha aqui. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou... Aqui, ó, no exponencial aqui, no caso, ele define o tamanho dela. Depois dele, eu vou subtrair. Ou seja, eu quero subtrair valores, né? Ou seja, onde está preto, ele vai começar a subtrair valor. Ou seja, ele vai começar a diminuir o branco. E a gente vai controlar... Vai usar esse cara aqui para controlar exatamente isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou publicar esse aqui. Vou chamar ele aqui, ó, de... Ring Scale. Para quem não sabe, o nome desse efeito é Ring Light, né? Vou colocar Ring Scale. E eu vou agora startar. Ó, ó, quando você subtrair por 0, não acontece nada. Mas ela sabe que é interessante se eu subtrair ele aqui por 0.5. Ó, tá vendo? Ele já está bastante próximo do que a gente quer. Vou colocar um valor menor aqui. Ó, tá vendo? É esse aqui que a gente está querendo. Esse aqui que a gente está querendo. Então, eu vou só definir um limite aqui, ó. O máximo que eu quero subtrair é 1. E depois dele, eu vou adicionar a mesma coisa, que é o contraste. Mas como esse aqui já está dando um contraste, existe um node no... No... Na Reel que chama Cheap Contraste. Ele faz a mesma coisa que isso aqui, só que ele funciona para cor, né? E daqui, nesse caso aqui, a gente vai usar ele. Então eu vou publicar esse carinha aqui. E olha só que interessante, né? Eu vou colocar aqui como... O padrão 1 de contraste. E olha só, bem bacana. E daí, o que eu vou fazer? Deixa eu subtrair aqui por... Deixar zerado por enquanto. E daí, eu quero colocar uma corzinha, né? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Né? Que é a nossa máscara. E eu quero botar o Ring Light nele, né? Vou até colocar a cor base dele aqui para uma corzinha de pele. Só para a gente ter preview aqui, ó. Então eu quero botar um Ring Light aqui. Vamos verificar aqui como que isso acontece no modelo, né? Normalmente, como é brilho, existem alguns modos de mistura de cor, né? Quem aí desenha, já deve ter usado isso. A gente consegue, por exemplo, usar adição. A gente consegue dar um overlay. Consegue, por exemplo, dar um soft light. Depende muito do estilo visual que você quer. Nesse caso aqui, o Genshin, ele usa a operação adição, né? Então eu vou vir aqui, ó. Na nossa Unreal. E daí, essa máscara aqui, ó. Ela vai adicionar depois dessa aqui, ó. Então depois dela, eu vou dar aqui, ó. Um ADD. E daí o que ele vai fazer? Ele vai adicionar esse carinha aqui, ó. Então vamos verificar aqui agora como ficou. E olha só que legal que a gente tem o nosso Ring Light. Vou salvar aqui, né? E olha só o nosso Ring Light, bonitinho, aparecendo. Só que ele tem uma coisa, né? Observa como o nosso Ring Light, ele entra na sombra, tá vendo? E o do Genshin não acontece isso, tá vendo? Ele é cancelado pela sombra. Então a gente precisa criar uma regra, né? E daí entra a parte, novamente, a parte técnica desse tipo de desenvolvimento. Ele tem muito a ver com você prever coisas, né? Você tem que ter a habilidade de prever situações. E nesse caso aqui, eu quero que toda vez que a sombra, em qualquer lugar que a sombra esteja, o Ring Light, ele não pode chegar nesse lugar, né? Então o que eu vou fazer? Eu preciso subtrair do nosso Ring Light a sombra, né? Então eu vou aqui, abrir o nosso material, novamente. E daí, essa máscara aqui, ó. Eu vou fazer uma operação com ela que é o Lerp, né? Que é essa aqui que a gente usou. E daí, a gente vai usar a sombra como fator de mistura entre o A e o B. Eu vou dar um preview aqui, ó. E vou pegar aqui, ó, o nosso Ring Light e vou colocar aqui no A. Vamos verificar como ficou. Eu vou colocar aqui no B, então. Ó, é esse aqui que eu queria, tá vendo? Então, eu colocando no Slot B, ele vai excluir a parte da sombra e vai manter a parte só virada para a luz. Então eu vou pegar aqui o nosso material e vou conectar aqui. E olha só que legal. Vou dar um Save. E perfeito, ó. Agora tá igualzinho o do Genshin. Eu vou mexer aqui nos nossos parâmetros. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a escala e o contraste. Então, aqui, ó, a gente mexe no contraste dele, ó. E aqui a gente mexe, ó, no tamanho. E aqui no contraste. Vou botar aqui o 1, por exemplo. E vou diminuir aqui um pouco o nosso. Olha como ficou. Bem legal, ó. Bastante parecido. Com isso aqui feito, a gente consegue trazer o nosso modelo para cá, né? Então, vou lá no Blender. Eu vou, porque aí a gente já termina e pode abrir para a conversa. Então, eu vou selecionar, né, esse modelo aqui. Eu vou verificar se ele tá com os slots de material. Pior que ele não tá. Tá. A gente pode usar o modelo aqui, só que como ele tá sem os slots de material, eu vou usar um modelo meu, tá? Pra mostrar pra vocês como que fica esse shader no modelo. Eu acho que ele tá até aqui na cena. Não. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Como vocês podem ver, ó. Ele também, ele funciona. A diferença dele, né, é que ele tem, é... Ele tem algumas mascarazinhas no rosto dele, que são máscaras pensando em como você desenharia, né? Que é o lábio, a parte superior do nariz. Isso aqui que é o famoso Rembrandt Lighting, né? Todo desenho costuma ter isso aqui. Vamos ver se... Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem a mesma coisa aqui no Genshin, né? E aqui no Genshin, ele também faz essas edições. Elas são um pouco mais complexas, assim. Eu não vou entrar em tanto detalhe, senão fica muito complexo pra falar a respeito. Mas eu vou mostrar pra vocês o lance que eu falei de escalonamento. Mas vocês podem ver, tá vendo? Que a luz, ela se comparte de acordo com a necessidade que a gente quer. É como se fosse uma ilustração mesmo, né? Eu vou mostrar pra vocês como que é o material. Deixa eu abrir aqui. O material da pele dele. Aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o material dele. Esse aqui são todas as opções que tem nele. Esse aqui são todas as máscaras. E eu vou mostrar como que ele aumenta um pouco a complexidade, tá vendo? Ele é um pouquinho mais complexo do que o outro que a gente já fez, né? Ele tem textura, por exemplo. Ele tem algumas máscaras. Então, assim, quando você escalou no seu projeto, ele sempre vai criar necessidades, né? E daí é muito importante, por exemplo, aqui, ó. A direção, tá vendo? A mesma coisinha que a gente fez no outro. A gente tem aqui no personagem, né? E daí, quando você vai, né? Quando você tenta chegar no estilo do Genshin, esse aqui, ele é a base, né? Ele funciona pra cabelo, pra roupa, pra pele. O cenário, daria pra fazer uma outra apresentação só a respeito dele, porque ele funciona um pouquinho diferente, né? Mas a técnica que eu usei no meu é literalmente a mesma técnica que usam, né? No cenário do Genshin. Pode ver que tá bem, relativamente parecido com a mesma técnica, né? E daí, essa é a base, né? De criação do material. Não vai dar tempo de trazer o Zong pra cá, porque tá sem os slots, né? Acabei baixando de um lugar ruim. Mas é basicamente isso, a criação. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, né? Esse modelo aqui que a gente fez. Eu vou disponibilizar o material pra quem quiser baixar ele depois da... Aqui da nossa conversa. Pra vocês darem uma estudada, né? E repetir, adaptar, caso vocês queiram. E, então, é isso, gente. É basicamente isso. A gente pode começar a trocar ideia agora, caso vocês queiram. Se tiverem dúvidas sobre game dev, sobre a área, né? Desenvolvimento de jogos. E eu puder responder. Estamos aí. Então, podem ficar à vontade. Espero que tenha dado alguma direção pra caso alguém quisesse, né? Alcançar esse estilo visual. Então, podem ficar à vontade. Levantar a mão, quiser colocar o comentário aí. Peça aí que o professor leia pra mim, por favor. Eu já tô vendo aqui que já tem algumas mãozinhas levantadas. Mas eu vou pedir pra que passe isso pelo chat. Beleza? Que aí eu leio. Eu li aqui o que o Jader falou. Deixa eu ver se eu consigo responder. Ah, beleza. Depois tem uma pergunta do Pedro, tá? Ele falou que não entende a diferença entre o meu trabalho e o cara que faz o design. Então, o cara que desenha o Genshin, né? Que faz o estilo. Ele cria essa identidade visual. O estilo de renderização do Genshin é o cel shading, né? A minha parte do trabalho, que é a parte técnica, a gente tem que imitar o estilo visual pros personagens em 3D, né? Porque o jogo, ele não é um desenho, né? Eles são personagens em 3D. Então, o cel shading, ele é a técnica que imita como você desenha personagens de anime. Então, geralmente, a etapa que eu participo do projeto, ele é uma etapa depois que já existe o concept da pessoa que fez o desenho, entendeu? No meu caso, o meu projeto, como sou eu que desenho e eu que faço a arte, não tem esse intermediário, entendeu? Mas se você vai trabalhar numa empresa, geralmente tem um cara que desenha, aí tem o cara que cria esse sistema, que é a minha profissão, e depois tem o artista que é o cara que vai usar essa arte, né? Que vai colocar no personagem, que vai fazer os ajustes finos, que é, por exemplo, eu sou o cara que faz essa bolinha funcionar, e depois tem o outro cara, que é o artista de personagem, que é o cara que vai modelar o personagem, aí tem o cara que vai texturizar o personagem, e daí tem a pessoa que vai juntar todas essas coisas, né? Empresas grandes, isso é bastante compartimentado, né? Quanto maior a empresa, mais compartimentado é o trabalho. Éris, tem uma pergunta aqui do Pedro, Pedro Iglesias, tá? É aluno lá nosso. Ele pergunta o seguinte, usando equações diferentes, você pode ter diversos resultados. Ele pergunta se você já usou outras equações para gerar efeitos interessantes. Exemplo, equação sonoidal. Então, na minha área, que é a área técnica, a gente usa matemática para fazer praticamente qualquer coisa, né? Porque a matemática, como ela está ali muito perto do bit, né? Do processamento base do computador, é o jeito mais leve de fazer, né? Eu vou dar um exemplo. Esse vento aqui da grama, ele é feito 100% com matemática. O vento aqui da grama, o vento desse arbusto aqui. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção de como faz. Mas, basicamente, esse vento aqui, ele é uma equação que a gente chama de cross product. Funciona da seguinte forma. Imagina aqui que eu tenho um mato assim, assim e assim. Esse mato aqui, ele tem uma direção para onde ele está apontado. Essa direção, a gente chama-la de forward, né? E daí, eu tenho o vento, por exemplo, que está fazendo essa direção aqui. E daí, existe uma operação que é chamada de cross product. Ou seja, ela é o resultado entre a direção dessa grama pela direção do vento. E daí, o retorno, o retorno que essa equação volta para a gente, é uma inclinação. E daí, o pessoal usa ela para poder fazer o vento, por exemplo. Daí, para movimentar o vento, a gente usa seno, usa cosseno. Daí, a gente cria uma curva de variação, né? Porque, por exemplo, isso aqui é uma curva linear. Mas, se eu, por exemplo, pegar aqui esse valor, né? Que é y e é x. E eu multiplicar por sin, por exemplo. O que eu vou ter? Eu vou ter uma variação do seno pela curva. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. E daí, através disso aqui, a gente consegue simular o vento balançando. Que é exatamente a técnica que eu usei aqui. Só que, como eu falei, conforme você escalona, mais complexo fica. Eu vou mostrar como que é o meu sistema de vento. O meu sistema de vento, ele funciona com a grama, com o arbusto e com as árvores ao mesmo tempo. Que é isso aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Olha que legal que acontece se eu girar ela. Eu consigo mudar a direção do vento, ó. Deixa eu mostrar o vento pertinho. Eu consigo, tá vendo? Mudar a direção do vento. E daí, eu vou mostrar para vocês a equação que eu cheguei nisso. E daí, a gente pode passar para a próxima pergunta aqui, ó. Só para vocês terem noção. Então, eu vou abrir aqui. Assets. Vegetação. Aqui o material. Esse aqui é o material da grama, tá? E esse aqui, ó. É o sistema de vento dela, né? Ele tem uma direção. Ele tem o bend, né? Que é o quanto ele dobra. E ele tem o efeito. Que é um efeito que eu posso mostrar depois. E daí, dentro dele, esse aqui é uma função matemática, tá? Dentro dessa função matemática, eu tenho toda essa função aqui. E dentro dessa função matemática, eu tenho uma outra função matemática. Que é essa aqui. Que é essa aqui, ó. Que ela é gigantona, tá vendo? Então, tipo assim, parece complicado e muito complexo. Mas, na verdade, ela parte de um conceito muito simples. Que é, literalmente, um cross product, né? Que é aquela equaçãozinha aqui. E com um seno, né? Só que é um seno aleatório, né? Um seno com variação da curva. Que é pra simular o vento, né? Pra deixar um pouco mais natural. E todos os jogos usam isso, tá? Tipo, existem jogos que eles vão usar isso que a gente chama de... Que são os triple A's. Eles usam isso, mas muito evoluído, né? O meu, ele tá na categoria de double A, assim. Que é a técnica que a gente chama de média. Aí dá tanto pra ela simplificar, né? Jogos mais índices, jogos com orçamento mais baixo. Ou também pra subir, né? Caso você tenha bastante dinheiro e mais profissionais da área técnica, né? A gente pode passar pra próxima pergunta, por favor. Vamos lá. Também uma pergunta aqui de um aluno nosso. De lá do campus. Que é o do Felipe Góes. Ele pergunta... Eris, você já fez algum processo desse tipo fora Unreal? Um shader na Unity, por exemplo? Já. Inclusive, eu tô recentemente dando aula pro amigo meu. Que o projeto dele é em Unity. Então, a gente literalmente refez esse mesmo material. Só que na Unity, né? Que nem eu falei. Como eles são feitos com base de matemática. Eles funcionam em qualquer lugar, né? A única coisa que precisa ser feita. É que você precisa adaptar o material pra cada plataforma, né? Então, é... Mas, assim, o conceito, ele é literalmente o mesmo. Você só precisa repetir ele de acordo com as ferramentas da Engine, né? Então, dá pra você fazer na Godot, na Unity, na Unreal, no Blender. É possível de fazer. Porque o conceito, né? O conceito é o mesmo pra qualquer uma delas. Beleza. Tiago Geroto, ele pergunta aqui o seguinte. Como foi pra você essa transição para a TechArt? Quais os principais pontos que devem ser estudados? Então, eu comecei desenhando, né? E depois eu fui pra arte 3D normal, né? Fazer um asset, fazer algum modelo, né? E eu me interessei por TechArts quando eu comecei a estudar jogo, né? Eu queria fazer jogo. E daí, quando você vai pro jogo, em que a arte precisa ser real-time, né? Tipo assim, você não faz uma arte virada pra câmera. Você faz uma arte que ela tem que estar sempre rodando. Então, surgiu a necessidade, né? Conforme eu fui fazendo, de eu aprender essas coisas, né? Tipo assim, ou eu aprendia ou eu não fazia. Ou fazia com arte meio pobre, né? Arte sem movimento e tal. Então, foi natural, porque eu quis ir pra essa área, né? Daí, pra começar nessa área, primeiro você já tem que ter algum conhecimento de arte, né? Você já tem que entender sobre parte de modelagem, parte de arte, de pintura, essas coisas assim. E daí, você tem que cruzar a curva do conhecimento artístico com o conhecimento técnico, né? Esse conhecimento técnico, você pode adquirir ele estudando a documentação do software, aprendendo matemática básica, aprendendo física básica. E daí, quando você junta essas coisas, você consegue virar um artista técnico, né? É muito difícil. Inclusive, essa área é bastante valorizada, porque o material pra você fazer essas coisas, ele é muito escasso. Então, geralmente, o cara que é artista técnico na Unity, ele não aprendeu num curso de como ser um artista técnico pra Unity, sabe? Ele pegou conhecimentos isolados, ele misturou. É muito difícil de você achar material focado nisso, né? Então, geralmente, o cara que é artista técnico, ou ele era programador, e ele começou a se interessar por arte, ou, que é o meu caso, que eu sou artista e eu comecei a me interessar pela parte técnica, né? Então, eu estudei um pouquinho de programação e tudo mais e tal. Então, geralmente, são os caminhos que levam pra essa área. Beleza. Rogério Júnior, eu tô mandando aí no chat pra você o meu Instagram, tá? Pra você entrar em contato comigo, beleza? Eris, Gabriel Hoffmann pergunta se tem muita diferença do Cell Shade e da Unreal pra Unity. Talvez aí seja até uma repetição, né? É, cara, não tem diferença. Tipo assim, porque a técnica é a mesma. O que vai ter diferença é o jeito de fazer, tá? Porque o jeito, por exemplo, de você pegar a informação da direção da luz na Unity é um pouco diferente do jeito de você pegar a informação de luz na Unreal. Mas, por exemplo, depois que você pega isso, é literalmente a mesma coisa. Inclusive, os nodes, né? Eles têm um nome bastante parecido, né? A técnica em si, ela é a mesma. O que vai diferenciar é o quanto você quer customizar, né? Agora, se você quiser fazer exatamente do Genshin, se você repetir exatamente o que eu fiz agora, você consegue o mesmo resultado na Unity. Literalmente o mesmo resultado. Beleza. O Pedro Marcelo pergunta, Eris, pra quem tá começando o Game Dev, é melhor aprender Unity ou Unreal? Essa pergunta aí. É, essa pergunta aí sai faísca. A resposta é não sei, porque depende. Tudo depende, sabe? Porque, assim, a Unity, ela tem um foco diferente da Unreal. A Unity, por exemplo, as ferramentas dela pra você fazer mobile, pra você fazer jogos menores, ela é muito boa pra isso, né? Só que, em compensação, ela não é muito amigável com o artista, né? Tipo assim, só agora que eles colocaram o sistema de shader via Node, né? E o problema disso é que, no meu caso, por exemplo, eu gosto menos da Unity, porque pra eu chegar no mesmo resultado que eu consigo chegar na Unreal, a curva é muito grande, assim. É muito grande pra artista. Em compensação, a Unreal ao contrário. A curva artística da Unreal, ela é muito boa, mas a curva de programação dela é muito íngreme, sabe? Tipo assim, é bastante difícil você aprender a programar pra Unreal comparado à Unity, né? Então, essa pergunta é meio que depende. Depende do que você quer fazer, depende de onde você quer trabalhar. Porque, por exemplo, a Unreal, ela tá com bastante foco agora em produção, né? Em virtual product, em cinema. Então, que é inclusive a pesquisa que eu tô desenvolvendo atualmente é na área de virtual product, né? Pra produção. Então, tipo assim, depende muito o que você quer fazer, né? Ah, eu quero fazer jogo, jogo, jogo. Eu quero ser indie. Eu recomendaria ir pra Unity, porque é mais fácil de você criar jogos menores na Unity. Se não, eu quero estudar porque eu quero trabalhar numa empresa AAA. Então, a Unreal, ela tem uma curva de você chegar no nível AAA muito mais rápido do que na Unity. Artisticamente falando, tá? Eu não vou falar de programação porque, como não é a minha área, eu não me sinto confortável em falar como é. Mas, artisticamente, a curva de aprendizado da Unreal é muito, mas muito mais fácil do que a Unity. Tipo, tem muita coisa na Unity que pra você fazer você vai ter que comprar coisas, tá? Em compensação na Unreal, você consegue resolver, tipo, praticamente tudo, assim. pra vocês terem noção, o único asset que eu tenho comprado que eu tô usando no meu projeto é um asset de animação. Todo o resto eu usei ferramentas nativas da Unreal. Em compensação, se eu quisesse fazer a mesma coisa que eu fiz atualmente na Unreal, na Unity, eu ia ter que comprar um monte de coisa. Então, artisticamente falando, Unreal, na minha opinião, ela é mais legal. Artisticamente falando. Deixar isso bem claro. Tem um elogio aqui no Marcos Paulo, agradecendo aí. Muito obrigado, cara. com a disponibilidade, perguntando sobre o seu projeto, é só acessar lá o Instagram dele, né? E o Instagram. o Instagram eu mostro um pouco mais. Em breve eu vou postar coisas, tô meio ocupado essa semana aí, tá difícil. Depois você coloca aí no chat o seu Instagram, o endereço e o Artstation, beleza? Tem outra pergunta aqui do Pedro, ele diz aqui o seguinte, tá cheio de perguntas, tá? Claro. Tem hora que a gente vai dar uma acessada aí pra não alongar. Pedro pergunta o seguinte, qual é a parte do seu workflow que você mais gosta e qual é a que você acha mais complicada? Ó, se você estiver falando complicado no sentido de ser difícil, a parte de você criar coisas que se movimentam em jogo é a parte mais complicada, porque é muito difícil de você prever coisas. Por exemplo, esse sistema de vento eu levei meses pra fazer, porque eu queria que as árvores, os arbustos, as flores e as gramas se comportassem com o mesmo vento, embora eu queria que cada um tivesse o próprio vento, mas que eles respondessem a uma direção de vento principal. Isso deu muito, mas muito trabalho de fazer, tipo assim, eu pesquisei meses, tentei dois, três jeitos até chegar no estilo que eu queria. E perguntando qual que é a parte que eu acho mais divertido, essa é a parte que eu acho mais divertido, eu gosto do desafio, eu gosto de ter uma demanda e de resolver o problema. É o meu rolê artístico é esse. Tipo assim, eu tenho a minha parte mais expressiva de arte que eu geralmente faço pra que eu uso os caracóis, mas o meu trabalho em si, ele resume em alguém ter um problema e precisa de alguém pra resolver. Então, geralmente eu entro nessa parte. Aí quando eu costumo resolver eu fico feliz e quando não eu fico bastante triste, mas faz parte, né? É. O Gabriel, ele pergunta provavelmente aí quanto tempo você tem de carreira, né? Profissional e quanto tempo... É uma pergunta bem subjetiva, né? Quanto tempo você... Quanto tempo a gente consegue ter esse nível de profissionalismo aí na área, né? É bem subjetiva essa pergunta. Bom, eu comecei a estudar 3D em 2009, só que eu estudava junto com desenho, né? Então, eu fiquei bastante tempo estudando desenho e 3D junto. Eu comecei a estudar a parte técnica de arte em 2018, né? Foi quando eu comecei a estudar a parte técnica de arte. Quando eu comecei a trabalhar com isso foi também, foi em 2018 e atualmente a minha parte de pesquisa tem alguns meses que eu tô desenvolvendo, mas eu já desenvolvia pesquisa pessoalmente, né? Agora eu tô desenvolvendo pesquisa no trabalho. Agora, sobre quanto tempo, isso é muito relativo, né? Porque, assim, cada pessoa, ela tem uma curva de aprendizado diferente. Tem gente que é bom em aprender sem ter professor, tem gente que só aprende quando tem um professor cobrando, então, tipo assim, é muito difícil eu falar pra você assim, você vai levar dois anos pra aprender, porque depende do tempo que você dedica pra aquilo. Depende também, eu acredito bastante nisso, que existem pessoas de que elas são, como eu posso dizer, elas são mais predispostas a determinados tipos de conhecimento. Tem gente, por exemplo, que é muito boa em matemática, tem gente que só de fazer dois mais dois frita a cabeça, que é o meu caso. Então, por exemplo, pra mim a parte de matemática e física ela é sofrível, porque a parte exata, sabe, ela é muito difícil pra mim. E eu tenho amigos que eles são muito bons nisso, e se você pedir pra ele desenhar uma casinha, uma árvore e um sol, ele não consegue. Então, tipo assim, depende da sua aptidão, eu acho que qualquer pessoa pode aprender, eu, por exemplo, não sabia nada de matemática, eu ignorava as aulas de matemática na escola, inclusive não façam isso, eu ignorava, e agora que eu trabalho com isso, eu vejo o quanto era importante, eu não prestei atenção, então eu sofro com isso. Mas assim, não dá pra te falar quanto tempo leva, porque depende diretamente de você. O que eu posso recomendar pra você é o seguinte, nunca se compare com outros artistas, porque a curva de aprendizado de cada pessoa é diferente, então, quando você compara o seu conhecimento com o de alguém, é uma parada completamente injusta, porque você não sabe quanto tempo a pessoa dedicou, você não sabe os meios que a pessoa teve. Eu, por exemplo, quando eu comecei a usar 3D, eu não tinha computador em casa, eu ia pra Lan House, eu colocava o programa num pendrive, conectava na Lan House, e eu estudava na Lan House. Então, tipo assim, imagina alguém na mesma época que tinha PC em casa. Então, é justo comparar o tempo que eu levei pra aprender com o tempo que a pessoa levou pra aprender? Não. Então, tipo assim, se você for comparar com alguém, compara com você mesmo, sabe? Pega um trabalho seu de um ano atrás, refaz ele, você vai conseguir notar a diferença. Essa é a forma justa de comparar. Então, eu não sei te dizer quanto tempo leva, porque depende de você, mas se você quiser saber o quanto você está melhorando, refaça trabalhos antigos seus, que é uma forma muito boa. Bacana, isso é interessantíssimo, né? Você rever trabalhos que você já fez. Eu faço bastante isso. Claro, você tem que estar sempre se reinventando, né? Isso é notório. Tem uma pergunta aqui do Clésio que diz o seguinte, você já disse sobre outros programas, né? Que dá pra usar, mas como eu sei que existe diferença entre os resultados, né? No uso desses programas, como o Blender, por exemplo. Eu não entendi muito bem a pergunta do Clésio. O Clésio, deixa eu ver onde ela está aqui, que deixa eu ver se lendo eu consigo... Se o Clésio quiser reformular, viu Clésio? Acho que foi R1944, viu, Eris? R1944? Tem várias. Eita. Mas é a segunda de R1944, tá? Aí na sequência, enquanto você procura aí, a gente pode até passar pra próxima. Ah, eu acho que eu entendi o que ele perguntou. Ele falou assim que... Entendeu? Que existem diferenças entre os softwares, né? Porque eu comentei... Exato. Realmente existem diferenças entre os softwares. Tem uns que são mais fáceis de fazer porque ele deixa você mexer em mais coisas. Que nem eu falei, eu acho muito parecido a Uint com o Blender e com o Reel. O método é bastante parecido pra você chegar neles. O que você vai precisar aprender a fazer é você identificar o que cada nome que cada software usa como exemplo. Por exemplo, aqui no Blender, só dar esse exemplo pra ficar mais claro. Aqui no Blender, se eu quiser, por exemplo, separar o eixo, algum eixo, eu preciso fazer o seguinte aqui. Eu venho aqui, conversor, aí eu tenho aqui, separar XYZ. Por exemplo, eu posso pegar aqui o objeto e eu tenho aqui XYZ. Na Uri, não chama separete XYZ. Chama break component. Aqui, o input R, G e B. É literalmente a mesma coisa, só que tem um nome diferente. Então, tipo assim, ele faz a mesma coisa, mas ele tem um nome de acordo com a estrutura lógica do software. Então, o que você precisa fazer é achar os relativos, entendeu? Aí você achando os relativos, você consegue fazer literalmente a mesma coisa. Aí você, obviamente, tem que achar os relativos. Beleza. Deixa eu ver aqui outra. Deixa eu ver aqui na ordem. A ordem está aqui. A de Luiz, ele está perguntando aqui, e é mais uma pergunta técnica, se existe algum add-on para fazer essa simulação das plantas balançando automaticamente. Então, provavelmente, a pergunta é o add-on para o Blender. Então, o que existe é um add-on chamado Pivot Painter, que ele é um add-on que ajuda a fazer isso. Mas não existe forma de você fazer isso nativamente, porque o Blender, o jeito dele de entender geometria, de fazer animação, é diferente do jeito da Unreal. Então, assim, se você quiser fazer uma coisa muito genérica, você até consegue usar as próprias ferramentas da Engine. Agora, se você quiser fazer uma coisa muito específica, que é o meu caso, eu queria um vento muito específico. Daí eu fiz o meu próprio vento. aí, para você fazer, você precisa entender estruturalmente como que o software lê essas informações e daí você modificar de acordo com a necessidade que você quer. Então, assim, existem add-ons para auxiliar você nesse processo. Agora, que faz isso, não. Existem, tem add-on, por exemplo, de terreno, add-on de espalhar a vegetação. Agora, o movimento em si, a não ser que seja algo realista, que você já tem coisa pronta, se você quiser fazer uma coisa estilizada, você tem que fazer mesmo, não tem como fugir disso, não. Tem uma pergunta aqui mais técnica de performidade de hardware, que é do Felipe Góes. E aí, ele pergunta se com a utilização do Tom Shader, além de ter um bom visual, a utilização do... Ele afirma isso, ele diz que a utilização do Tom Shader, além de ter um bom visual, tem algum impacto na questão da performance para a game? Então, sim, porém depende. Por quê? Porque as engines, elas são feitas para rodar um estilo de técnica que é chamado que é o PBR, que é o fisicamente correto. Quando você faz um Cell Shading, você tem que quebrar o sistema de render da engine. Na Unity, é muito fácil fazer isso comparado a Unreal. Isso, para mim, é um ponto positivo para a Unity. É muito mais fácil fazer isso na Unity do que na Unreal. Então, na maioria das vezes, como você está cortando o processo, o Cell Shading é mais leve do que o realista. Só que depende, tá? Casos e casos, vão ter situações em que o Cell Shading vai ficar mais pesado do que o realista. Por exemplo, a minha água do Cell Shading é mais pesada do que uma água de jogo realista, tá? Porque ela tem um estilo visual e ela faz umas coisas que fazem pesar mais, tá? Então, geralmente, quando você vai trabalhar em um projeto, você escolhe onde você quer gastar processamento de acordo com o quanto cada parte é importante, né? No meu caso, como a água é um elemento principal na narrativa, aí eu dei atenção para ela e tirei recurso de uma outra parte, né? E daí, geralmente, quando você está desenvolvendo algum projeto, o diretor técnico, ele já tem esse direcionamento, né? Onde você vai gastar recurso. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Alessandro, mas acho que você já fez um concatenado aí em relação às dicas, né? Para seguir a carreira de game design, de 3D, animação. Acho que você já fez aí um compilado, né? Eu vou passar para a próxima, que é do Igor, da Bosa, tá? Que ele diz o seguinte, Hérios, em um projeto antigo, eu criei alguns materiais no Substance Penta, mas ao inserir na Unreal, o resultado foi muito diferente, talvez pela diferença dos renderizadores. ele pergunta se você tem alguma dica para ter um resultado mais aproximado. Tá. Tem uma forma de você exportar no Substance que ele exporta com os settings da Unreal. Por que você tem que marcar isso? Porque a forma da Unreal de ler cor, a quantidade de bit dela é diferente do Substance e a mesma coisa com o Normal Map. Então, tipo assim, você tem que marcar o setup lá da Unreal, que é para o material ficar próximo da Unreal. Mas tem uma outra coisa também, que possivelmente que fez diferença, é que a viewport do Substance é linear, enquanto a viewport do Unreal é aces. Isso são profiles de cor. E daí dá essa diferença, principalmente no branco. Você vai reparar, por exemplo, que o branco do Substance é muito estourado, enquanto o branco do Unreal é mais cinza. Isso se deve por causa do profile de cor. Então, o que você precisa fazer? você tem que ou configurar o seu Unreal para ter o mesmo profile do Substance, que eu não recomendo fazer, ou você tem que colocar um profile no Substance para ele ter aces. Inclusive, existe isso, tem como você fazer. Mas, normalmente, se você exportar o preset que o Substance dá do Unreal, ele já vai funcionar bem parecido com o Substance no Unreal. Então, é basicamente isso. Beleza. O Daniel pergunta qual é a maior diferença da criação de shaders para o Blender e para Unreal? Ele disse que achou bem parecido com os nodes do Blender. Tá. A diferença básica, porque o Blender tem o Eevee e ele tem o Cycles, né? É muito importante entender que existem vários tipos de renderizadores, né? Cada renderizador usa uma técnica de luz diferente. Os renderizadores, como o filme tipo Toy Story, eles usam uma técnica chamada Patch Tracing, que é a técnica mais próxima de como a luz se comporta na vida real. Já as Engines, elas usam uma técnica chamada Rasterização, que é uma técnica diferente, ela não é fisicamente correta, mas ela é rápida, né? Por isso que se usa em games. Atualmente, a Unreal, ela está investindo muita técnica dela para o High Tracing. O High Tracing, ele é uma técnica também que se aproxima, né? De como os raios de luz, eles se comportam na vida real. Então, a diferença entre o Blender e a Unreal é de que eles usam sistemas de render diferentes. O IV do Blender, ele é rasterização, igual o Unreal, e o Unreal tem o High Tracing, que é muito parecido com o Cycles. Então, por que é fácil você converter o material do Blender para o Unreal e do Unreal para o Blender? Porque eles usam a mesma técnica de render, né? Agora, se você fosse para uma Engine que, por exemplo, não usa Patch Tracing, usa, por exemplo, SDF, ou usa alguma outra técnica de render, aí você teria que fazer um outro método porque o método de pegar informação de luz, pegar informação de vetor é diferente, entendeu? Então, é parecido porque as Engines estruturalmente usam o mesmo tipo de cálculo, inclusive o Blender novo que vai sair agora, o Death Offield dele usa o mesmo algoritmo que a Unreal usa. É o mesmo algoritmo, é bem legal isso. Beleza, beleza. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, do Guilherme Cabral, também aluno lá nosso. Talvez aí a pergunta de um milhão, né? Ele diz o seguinte, pelo que você apresentou aí na sua área, ela é muito técnica, mas que ele não vê muito conteúdo na internet, tá? Ele queria saber como foi seu início nessa área e por onde é que você adquiriu todos esses conhecimentos. Olha o cara querendo o nome da loteria. É, eu falei. Então, é tipo assim, a técnica, tipo assim, a minha parte ela é relativamente técnica mesmo, assim, eu aprendi basicamente porque foi o seguinte, sabe quando você você tá aprendendo violão, por exemplo, e daí você decora acorde e você consegue imitar uma música, né? Tipo, você consegue tocar qualquer música se você tiver um acorde, porque você decora a sequência, né? Mas, por exemplo, se alguém pedir pra você criar uma música, você não consegue fazer porque você não entende como a música é feita, né? Você não sabe que nota harmoniza com qual nota, por que que você toca essa nota com tal nota, e daí você aprende fazendo o que? Estudando teoria musical. É a mesma coisa no 3D, tipo assim, você consegue seguir um tutorial, você consegue fazer, modelar um asset, pintar um asset bonitinho, mas você só vai ter domínio, você só vai ter a habilidade de abstrair o conhecimento quando você entender como que o software chega naquilo. Quando eu falei da documentação do software, é muito importante porque foi lá onde eu aprendi como que a Unreal renderiza alguma coisa, como que a Unreal lê um OBJ, como que a Unreal lê uma textura. Quando você aprende isso, né? Que é o conhecimento puro técnico, em algum momento o conhecimento artístico ele vai cruzar com o conhecimento técnico. Aí nesse lugar onde ele cruzar vai dar um um plim na sua cabeça que você vai falar assim, ah, agora eu entendi, agora eu saquei, todas as peças se encaixaram. E daí é nesse momento que você vai ter, você vai virar um artista técnico. Então, qual que é a minha dica para caso você queira aprender isso? Primeira coisa é se sinta seguro artisticamente, né? Tipo assim, ah, consigo modelar o que eu quero, consigo pintar o que eu quero e daí depois você vai ter que estudar a tecnologia, né? Ou seja, você vai ter que entender como que o software ele vai ler essas coisas que você faz. Por exemplo, o que é um vetor, o que é uma coordenada, o que é uma textura, o que é um UV, sabe? Quando você aprender essas coisas, você entender como que o software usa a sua arte para representar esse visual bonito, né? Que a gente consegue fazer, aí você vai começar a hackear isso, né? A parte técnica da arte, ela é literalmente hackear o processo, né? Então, por exemplo, a gente está usando um conceito muito simples que é pegar um vetor, vetor de vento, a gente está fazendo uma operação que é o cross product, né? Com a direção da graminha e está fazendo um vento. Aí você pergunta assim, onde que você aprendeu isso? Primeiro, eu segui um tutorial que o cara fazia, mas eu não fazia ideia de por que que ele estava multiplicando, misturando com cena, porque eu não entendia fazer a menor ideia do que ele fez. Aí, quando eu estudei matemática básica, que eu entendi o que que ela estava fazendo, aí começou a fazer sentido. Aí, quando fez sentido, aí eu comecei a ter a habilidade de hackear isso. É basicamente assim que você vira um artista técnico, assim, não tem um curso secreto que todos os artistas técnicos escondem, não. É desse jeito mesmo. Não tem como não. É a chancela da matemática, né? A matemática tem tudo, né? Tem tudo, gente. Tem uma pergunta aqui que é 4 em 1 de Luende Zer, que é o Juli Enders também lá, nosso aluno do campus. Certo. É uma pergunta 4 em 1, tá? Pode ver. Ele diz assim, ele, é, eles gostam muito de seu trabalho, você tem ou pretende fazer algum curso sobre materiais na Unreal? Uma pergunta é essa. A outra é perguntar se você usa o famigerado Houdini. O famoso Houdini. É, e a outra, se você está utilizando o Geometry Nodes, né, do Blender. E por último, ele pergunta o que você espera da Unreal 5. Provavelmente há um lançamento da Unreal 5 no próximo semestre, né, Eric? É, final do ano já. Pois é. Vamos lá, então. Qual que é a primeira pergunta? A primeira pergunta é sobre se você pretende fazer curso sobre materiais na Unreal. Tem o Unhide, né, e a Insight, não é isso? É, tem, tem, ó, atualmente eu tenho dois cursos, eu tenho um curso na Unhide School e eu tenho um curso na Insight. O meu curso na Insight, ele é sobre Unreal, inclusive é sobre Environment, e eu também tenho um curso lá sobre materiais, né, então lá é onde estão meus cursos de Unreal. Eu pretendo fazer um curso pessoal meu de Unreal, voltado para Cell Shade, né, que é esse visual, e eu pretendo lançar ele sozinho, né, então é, fica aí ligado caso queira aprender. É, a resposta sobre o Houdini, eu gosto muito do Houdini, acho muito legal quem faz, e eu vou explicar o porquê que eu não uso ele, que também é uma outra dica que eu vou dar para vocês, que é o seguinte, tem muita gente que fala assim, pô, tem um zilhão de software para aprender, e eu vou ser um generalista ou eu vou ser um cara mais técnico, né? A resposta para essa pergunta é eu não sei, mas tem algumas coisas que eu posso falar baseado na minha experiência que eu acho que pode ser válido para vocês. A primeira é que assim, ser um generalista depende muito do lugar onde você está, porque, por exemplo, aqui no Brasil, em que você tem pouco profissional e muita demanda, ser um generalista é bom, porque você consegue trabalho com mais facilidade, porque tem muita demanda. Só que qual que é o problema do generalista? É muito difícil de você masterizar alguma técnica, né? É muito difícil de você ficar muito bom em alguma coisa, a não ser que, né, você seja bastante velho e já tenha estudado bastante. Só que quando você vai para uma empresa grande, eles dão valor para quando você é master em alguma coisa. Então, você vai em uma empresa, tem só um cara que modela, tem só um cara que texturiza, tem só um cara que anima, tem só um cara que riga, né? Então, tipo assim, você masterizar alguma coisa, você aumenta o seu valor de trabalho, você fica mais caro, mas é mais difícil de você conseguir trabalho, porque, obviamente, quanto mais técnico é uma coisa, menos vagas você tem, obviamente, mas mais caro elas são. E quando você é generalista, mais vagas você tem, mas mais baixa o seu valor, né? Porque você tem muita gente competindo com você. e daí eu não estudo Houdini porque eu decidi masterizar uma área, entendeu? Eu quero ser um ótimo artista técnico. Então, se eu parar para aprender Houdini, o tempo que eu podia estar evoluindo o que eu já estudo, eu vou estar aprendendo uma outra coisa. Então, quando eu aprender o básico de Houdini, o que eu já sei já vai ser old, né? Porque a nossa área evoluiu muito rápido. Então, daqui a um ano, tipo a Unreal 5, que vai ser agora o final do ano, se eu não estudar ela assim que ela sair, daqui a um ano, eu já não vou saber mais nada, vai ter um monte de cara que ele vai saber o dobro que eu. Então, aquele cara, ele vai ser muito mais caro do que eu, porque agora o meu conhecimento ele já é antigo. Então, é... Eu não estudo Houdini por causa disso, eu tenho vontade, né? Mas eu decidi não fazer isso, eu não quero ser generalista. E sobre a Unreal 5, eu acho que ela vai mudar a forma com que a gente vê produção, porque ela tem algumas ferramentas que fazem o trabalho que antigamente levaria horas ser feitas em minutos. Então, é... Fiquem espertos, porque, tipo, o Mandalorian, o Zone Reel, o projeto que eu estou atualmente, que eu vou viajar para a Bahia, também o Zone Reel. Então, tipo assim, eu acho que é o futuro, o futuro é real-time, então, quem se preparar para isso e se profissionalizar com ferramentas de real-time, eu acho que vai estar bem assegurado profissionalmente no futuro, principalmente porque as IAs estão vindo aí com tudo, então, todo o trabalho muito manual, muito repetido, ele vai ser substituído por máquina, então, fiquem espertos com isso e tentem masterizar, tentem virar diretores da sua área, é uma recomendação que eu dou, assim. Falta de aviso não é, viu, Eris? Falta de aviso não é. Em relação a Epic Games, a Unreal, tá? E a Epic, como sempre, tem a mania de comprar tudo e tudo que ela compra é colocar de graça, né? Sim. Inclusive, o ArtStation, que foi criado recentemente, ele tá com o learning dele, os cursos todos abertos até o fim do ano. Exatamente. Eu acho que vai durar, eu acho que vai durar mais. A Epic, eles são, pra desenvolvedor, eles são bem legais. São bem legais. Tem duas perguntas aqui que eu acho que você já respondeu aí nesse concatenado, que é de Yasmin e é de Fernando Celso, também alunos nossos do curso de jogos, né? Fala sobre, acerca de, por onde você começou, pra chegar em relação a profissional, também se você fez curso, se você leu livros, vidros na internet, né? Onde eu garimpei, né? É, essa garimpagem, né? Você indicaria alguma coisa aí pra o aprendizado? É uma pergunta que é tanto da Yasmin quanto a de Fernando Celso, né? Tá. O seguinte, eu nunca fiz curso, eu tenho só ensino médico, completo, assim, eu sou bastante, meu currículo de estudo é muito pobre, assim, eu nem sei como que eu sei falar mais ou menos português, mas que eu não prestava atenção na aula, mas eu aprendi na internet, tipo assim, o meu aprendizado veio de aprender o básico, eu comentei, eu aprendi a tocar violão sem saber música, e depois eu aprendi música, foi, esse foi o meu processo, então o meu processo foi seguir todos os tutoriais que eu achava na internet, repetir até aprender, e daí começou a surgir necessidades que eu não achava tutorial, aí foi nessa etapa que eu comecei a estudar a parte técnica dos softwares, que foi quando eu aprendi como hackear o processo, né, conseguir criar as minhas próprias coisas, e daí sobre aonde acha esse tipo de coisa, depende do que você está querendo fazer, tá, eu aprendi muita, muita coisa em fórum, tá, porque fórum, geralmente, é o lugar onde as pessoas vão com dúvidas, então, eu digitava lá assim, pô, erro tal, aí me levava para um fórum, aí geralmente alguém tinha resolvido o problema, aí eu aprendia como que resolvia, porque geralmente no fórum, as pessoas discutem como que elas chegam às soluções de problema, né, então é um lugar muito bom para você aprender como que resolve o problema, e aprender a resolver problema é uma forma muito boa de aprender processo, tá, mas assim, no meu caso, eu acho que deu certo, porque eu consigo me concentrar e estudar sozinho, né, como eu falei no começo, tem gente que tem dificuldade em se focar, né, e daí, talvez você procurar um curso, fazer uma faculdade, é uma boa forma de você ter uma boa base para você decidir o que você quer fazer depois, tá, eu não acho, por exemplo, de que o certo é você fazer faculdade ou o certo é você estudar sozinho, eu acho que você tem que entender, é muito importante você conhecer você, você entender como que você lida com conhecimento, né, como que você adquire e você fixa conhecimento, e daí você toma as suas decisões, a minha recomendação pessoal é que, por exemplo, no começo eu aprendi de tudo, né, e só depois eu aprendi a separar, a distribuir bem o conhecimento, como na internet tudo é de graça, tudo é muito fácil para você achar, você pode ter uma sensação de que você está perdido, sabe, porque tem coisa demais, então às vezes você entrar num curso, é bom para você ter um contato com a área para você saber filtrar o que você quer fazer, entendeu, é muito difícil você escolher, tipo, a área de 3D ela é muito, mas muito abrangente, então quando você fala assim, eu sou um artista 3D, isso é muito genérico, entendeu, então tipo assim, às vezes pode ser bom você entrar num curso, fazer um curso, porque vai te ajudar a ter uma visão mais objetiva do caminho que você quer tomar, sabe, então a minha recomendação, caso você não consiga se concentrar, né, estudar sozinho, é procurar um curso, dá para fazer curso, né, entrar numa faculdade, tem várias formas de fazer isso. Tem uma pergunta aqui da Bia, que eu sempre coloco em pauta para os meus alunos, e eu deixo eles bem confortáveis em relação ao workflow que eles quiserem utilizar para uma determinada pipeline, né, e ela pergunta o seguinte, Eris, qual programa você indica para começar a modelar para jogos, é uma pergunta também bem subjetiva, e a pessoa se sente confortável em fazer aquilo onde ela tem um maior domínio, né, ou com uma curva de aprendizado aí mais pessoal. Certo. Bom, muita gente pergunta isso, eu sou uma pessoa que eu uso, eu tento usar sempre a open source. Isso tem a ver com a minha visão política de mundo, né, porque eu acredito que quanto mais descentralizado é uma ferramenta, o conhecimento, mais democrático ele é. Então, para mim, eu não só uso open source como eu defendo e ofereço open source para as pessoas, porque eu acho que não pagar para aprender é a forma correta de você compartilhar conhecimento. Então, por exemplo, os meus cursos, não tem nenhum arquivo no curso que é pago que você precise comprar. Você paga, né, obviamente, pela produção do material, mas o conhecimento que eu passo lá e os arquivos, eles são sempre abertos, porque é o que eu acredito como indivíduo na sociedade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu recomendo para você começar a estudar, para você não ter problema de ter que comprar software, você procurar soluções open source para começar e daí, dependendo do lugar onde você quer trabalhar, pô, eu quero trabalhar em uma empresa. E daí você tem que se adaptar ao workflow da empresa, então você vai ter que descobrir quais são as ferramentas que eles usam e se adaptar. Mas o 3D, ele é o mesmo em qualquer lugar. O que vai diferenciar são as ferramentas e o workflow de cada ferramenta. Mas eu, pessoalmente, que nem eu falei, eu recomendo open source porque eu acho que ele diminui as distâncias entre as pessoas. Então, para mim, conhecimento, ele não pode ser pago, né, então, para mim, a ideia de você ter que pagar para usar um software para você aprender alguma coisa, eu acho problemática, então, eu recomendo buscar alternativas os open source para começar a estudar e depois você decide se você quer comprar um software proprietário e alguma outra coisa assim, mas eu, né, eu trabalho profissionalmente com open source, eu nunca tive problema em trabalhar com open source, eu trabalhei em vários lugares e como eu faço parte de uma cadeia do processo em que eu não preciso estar tão preso na pipeline da empresa, do software, eu consigo tocar o trabalho. aí, por exemplo, assim, ah, mas open source ele é comercialmente viável? No lugar onde eu trabalho que é a Light Farm, o 3D principal é o Blender, que é um open source, então, numa empresa grande de publicidade, uma das maiores empresas de publicidade do Brasil, o software principal deles é um software open source, então, se tem alguma dúvida, se é possível, tem várias empresas começando a migrar para o Blender justamente porque ele é aberto, tem uma empresa da Ubisoft de games que migrou para o Blender, tem uma empresa de filme inteira, que é a Tangent Animation, que migrou para o Blender, o software principal deles é o Blender, então, assim, eu defendo e recomendo o open source para todo mundo que quiser democratizar o acesso ao conhecimento. Inclusive, uma opinião aí pouco popular, eu acho válido piratear coisas para estudar, tá? Porque eu acho que tem muita coisa que é pouco acessível, alguns softwares são caríssimos, assim, e é impossível para um cara que só estuda ou estuda e trabalha e ajuda a família, como que o cara vai ter grana para comprar isso para começar a estudar? Então, no início da carreira, no início de estudo, eu defendo o open source, eu acho válido piratear, mas quando você iniciar a sua carreira profissional, você tem que estar, obviamente, legalizado. Então, ou você continua o open source ou você compra os softwares que você aprendeu. Mas é isso, defenda a pirataria e defenda o open source e podem cancelar por isso. Eu acredito que cancelamento não. Mas assim, os softwares hoje... Adobe no escolar... Eu acho que os softwares já entraram em um viés já há algum tempo atrás, porque, pelo menos na minha época, a gente tinha que comprar o software, comprar a licença. Hoje em dia, eu tenho assinatura do Cinema 4D, tenho assinatura do Redshift, tenho assinatura do Octane, tenho assinatura do Substance. Eles mudaram o sistema mais mensal, né? Exatamente. Já é bem mais acessível. Bem mais acessível. E aí, na sequência, eu acho que você já respondeu a pergunta dos queridos Julio Andres e Fabrício, né? Eles perguntam sobre o seu workflow aí, que você falou sobre que tem uma predileção pelo open source, tá? E também a pergunta do Fabrício, onde você tratou sobre o seu workflow, o Rodini, tá? A próxima pergunta é do Guilherme, tá? Ele pergunta o seguinte, uma pergunta muito interessante. Eris, você teria uma bibliografia para recomendar alguns livros importantes? Muita coisa está na internet, né, Eris? Mas é importante a gente ter... É muito difícil de eu recomendar alguma coisa, porque a nossa área é muito digital, né? Tipo assim, você não vê mais livro de software, né? Você bota um livro... Difícil. O que eu recomendo, isso vai depender, obviamente, da sua visão artística, por exemplo, se você quer ser um artista de personagem, eu recomendo você estudar anatomia. Tem um livro muito bom chamado Anatomia para Artistas, que ele é a Bíblia da Anatomia. Compra ele, é um livro excelente, ótimo, muito bom. Existem muitos cursos pagos, né? Tipo, introdução à anatomia, introdução ao shading, na própria High School, tem alguns cursos de introdução a materiais, introdução a Blender, introdução a Comp, né? No Photoshop. Então, assim, esses materiais que são introdução a, eles são muito bons, porque geralmente você aprende a mexer no software. Quanto mais controle você tiver do software, mais coisas você consegue fazer. Então, assim, para mim, no mundo ideal, é você desenvolver a sua parte mais abstrata, a sua parte artística, e isso você desenvolve consumindo arte. Então, como que você desenvolve a sua parte criativa? Assiste filme, assiste desenho, lê bastante, conversa com o artista, você tem que conviver com arte, é só assim que você vai desenvolver a sua parte artística. Depois, para você desenvolver a parte técnica, é aprender o software, a documentação, dominar o software, aprender coisas básicas, por exemplo, no meu caso, na parte técnica, física, matemática, o basicão, tipo, sabe a física de ensino médio, matemática de ensino médio, se você aprender aquilo, é o suficiente para você fazer as coisas. você só vai precisar ir mais longe, se você for para um outro nível de arte técnica, que é os caras que criam as ferramentas, que é o cara que faz o motor de física do Houdini, o cara que faz o motor de fluido do Maia, dos negócios assim, aí esses caras, esses caras são nerdzão mesmo, né, tipo assim, para você chegar nesse nível, é bem mais avançado, né, você vai ter que fazer uma pós em física mesmo, estudar física de partícula, depois você vai ter que estudar hardware, né, você vai ter que entender como que o 3D calcula coisa para você, né, criar essas paradinhas assim, aí novamente, depende do seu foco como profissional. Repete o nome do livro que você falou? Anatomia para artistas. Pronto, Anatomia para artistas, me solicitaram aqui. Esse livro é excelente. Tem uma pergunta aqui da Ana Clara, mas Fabrício já colocou aí sobre o endereço do seu tweet e ela lhe fez um convite, eu não sei se você já fez isso no tweet, que é começar um desenho do zero, né, acho que você já fez isso, né, Eris? Não, na minha tweet, na minha tweet, eu costumo iniciar o Marte do zero, se vocês forem, por exemplo, no meu Instagram, ou no meu Artstation, o File Snail, que é aquele caracol de fogo, eu comecei ele do zero até finalizar ele, eu fiz isso em live, eu estou pausado em live, porque eu estou muito ocupado desses dias, mas quando eu voltar da Bahia, eu vou voltar a fazer live, eu faço live todo dia, de segunda a sexta, às nove da noite, e eu estou devando o jogo, então quem quiser ver como que é o desenvolvimento de jogos, é super bem-vindo lá, a gente fica conversando enquanto eu troco ideia, mas não são tutoriais, né, quem for lá, vai para acompanhar o meu processo, eu não fico explicando o que eu estou fazendo, tipo, eu só faço e troco ideia com o pessoal. Beleza, beleza. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, Gabriel Hoffman, ele, aí já tem um, é uma pergunta mais de cunho comercial, né, se você teria algum parâmetro, né, para dizer, e prever quanto que custaria fazer um sistema de vento? nossa, é muito complexo, depende de quem está contratando, depende, é porque assim, no meu caso, eu vou dar o exemplo do meu, por exemplo, o protagonista do meu jogo, ele é um jardineiro, então, todo o lore do jogo, ele gira em torno de planta, então, se o lore do jogo gira em torno de planta, é normal de que eu queira um vento muito bom, né, eu quero um vento que, que ele seja bonito, porque você já viu aquele vento em jogos que as gramas parecem que estão embaixo d'água, eu acho que lá é muito feio, então, eu falei assim, pô, eu quero fazer um vento que seja bonito, e um vento que ele tenha um comportamento diferente para flores, para gramas, para arbustos, e para árvore, que nem eu falei, eu levei meses para fazer o meu sistema, então, tipo assim, se eu fosse cobrar por isso, se eu fosse cobrar uma diária, ia ser caríssimo, sabe, porque assim, é um core, né, ou seja, é um sistema que ele é base, né, que ele junta tudo, eu fiz a arte de todos os assets do jogo, e fiz o sistema de vento, então, tipo assim, se eu fosse cobrar pelo que eu fiz, né, se eu estivesse fazendo flúor para alguém, ia ser muito caro, muito caro mesmo, assim, tipo, eu não vou falar quanto é a minha diária, né, o pessoal não assustar, mas ficaria, tipo assim, caro, caro, não sei o quanto é caro para vocês, mas mais que mil reais, por exemplo, mas assim, depende, tá, depende do cliente e tal, tem muitas formas de cobrar, depois, depois, em outra oportunidade, a gente pode conversar sobre como cobra, tá, eu posso dar algumas dicas interessantes para eles, mas, de modo geral, é muito difícil de precisar, sabe, quanto custa alguma coisa, sem ter alguém pedindo, sabe, essa parte aí comercial, ela é bem complicada, até mesmo para quem já tem muito tempo de estrada, né, Eris, sim, bastante complicado, e aí você tem uma série de viés aí, né, você tem que saber quanto tempo você vai trabalhar naquilo, a sua experiência calcada com relação ao cliente que está lhe contratando, que tipo de cliente é, tem uma série de viés aí. E tem uma outra coisa também, porque assim, a gente vive numa sociedade completamente ligada em rede social, em que você ser conhecido, isso aumenta o seu valor de trabalho, sabe, então você, por exemplo, pessoas que são muito boas, mas como elas não têm networking, elas não são conhecidas, o valor delas é mais baixo do que alguém que é menos técnico, mas é mais conhecido, entendeu? Então, tipo assim, uma recomendação que eu posso dar para vocês, para vocês já ficarem espertos com isso, é de que você tem que trabalhar o marketing pessoal de vocês, é tipo assim, desenvolva a parte artística, mas desenvolva a sua parte de marketing também, porque, para você arrumar emprego, ou você tem que chegar nas pessoas, ou as pessoas têm que chegar em você, então se você é tímido, e não interage com ninguém, dificilmente você vai conseguir chegar nos lugares onde você precisa chegar, então, eu, por exemplo, eu não gosto de exposição, mas eu faço, porque me traz resultados profissionais, né, então, são sacrifícios que a gente tem que fazer, né, então, já fica aí esperto aí, eu dou uma dica aí, sejam ativos em redes sociais, ativos em grupos de arte, né, esse tipo de coisa que vai fazer bastante depois. ainda mais agora, ainda mais agora, agora, o Twitter em alta, né, e aí dá sorte em colocar uma obra no fundeixo, com o NFT e, eu estou enrolando para botar a minha lá, estou enrolando, já recebi convite, não fiz até hoje. E ia gariar uma grana aí com o Beeple, né, nossa, qualquer 10 dólares, você já paga um aluguel, né, então, qualquer coisinha que entrar lá, já resolve bastante o problema da gente. Cara, tem uma pergunta aqui bacana, eu posso, eu posso levar até que horas aqui, Eris, contigo, não sei como está seu tempo. Quanto o pessoal quiser, fica aí, também. Ah, você amanhã vai viajar, então, eu não quero... É, eu acho que eu vou mais uma meia hora, mais ou menos, porque eu ainda não tenho umas coisas para fazer ainda. Ah, então, vamos lá. Tem um Guilherme Cabral que pergunta, que viu no seu Insta, que você está estudando aí, captura de movimento, né, uma tecnologia nova, ele queria saber como é que ia estudar essa tecnologia, não muito difundida, onde não tem tanto conhecimento disponível. Você tem algum esquema de estudo específico? Então, qual que é o problema do Mocap? O Mocap é uma tecnologia muito cara, você não tem muita coisa, porque é muito difícil de ter. Para vocês terem noção, a roupa que eu tenho, que é do trampo, né, tipo, você é do trampo, mas eu que desenvolvo essa área. A roupa que eu tenho, só tem mais uma pessoa no Brasil que tem, que ela é muito cara, tipo assim, se eu não me engano, a roupa é, tipo assim, é 11 mil dólares, e o software da roupa é, tipo, 12 mil dólares, sabe? Então, tipo assim, não é um negócio que você fala, pô, vou juntar uma grana e vou comprar uma, sabe? Então, tipo assim, o primeiro problema do Mocap é porque é uma tecnologia muito cara, né? Para vocês terem noção, a tecnologia que eu estou usando, ela é considerada uma tecnologia de médio para alta. Tem uma tecnologia superior, que é a tecnologia de cinema, que a gente chama de N-CAM, que inclusive é a que usam no Mandalorian, que para vocês terem noção, você precisa de no mínimo quatro câmeras para você montar esse setup, e cada câmera custa 40 mil reais. Então, pensa aí, você montar um galpão para você fazer uma captura, vai fácil um milhão de reais, assim, brincando, assim, chorando, sai um milhão fácil, assim. Então, tipo assim, o primeiro problema do Mocap é que ele não é muito acessível. Mocap facial é mais acessível, porque a, eu ia falar, é acessível, mas é para você ter um iPhone, né? Porque, assim, existe um, a Apple, ela tem uma tecnologia que se chama R-Kit, que é uma tecnologia que ela é plug and play com a Unreal, inclusive se vocês foram no meu Instagram, tem eu usando essa parada, que você consegue usar um iPhone para você fazer um Mocap facial. Existem softwares que fazem isso, tipo o Faceware, por exemplo, que você consegue usar também para fazer Mocap facial sem precisar de um iPhone, mas você tem que pagar o software de qualquer jeito, não tem como nem usar ele sem pagar. E daí, é muito legal, para ser muito sincera, é muito legal, é você mexer assim, enquanto você tem um bonequinho mexendo, é uma parada bem legal, dá para fazer muita coisa, inclusive essa tecnologia que eu estou usando, que é o Mocap Real Time, até mais ou menos uns três anos atrás, isso não existia, né? Tipo, sempre precisava de você passar por uma etapa de refino, e daí o hardware e o software, ele evoluiu tanto, que a gente consegue fazer a captura, por exemplo, a roupa que eu uso, ela pega 240 frames de movimento, então eu consigo dar cambalhota, dar mortal, fazer qualquer movimento muito rápido, que a roupa consegue pegar. só que como eu falei, ela é bastante, bastante cara, mas Mocap é o futuro, eu não posso falar sobre o projeto que eu estou fazendo pesquisa, porque ele é embargado, não posso falar a respeito dele, mas assim que for publicado, eu prometo que eu vou compartilhar nas redes sociais, mostrar onde que eu estou usando essa pesquisa de Mocap, que é bem legal, é bem legal mesmo, então, fiquem ligados aí, que tem bastante coisa legal para mostrar. Beleza, tem umas perguntas que já estão repetitivas, que você já falou aí durante esse tempo, e aí elas versam sobre o Geometry Nodes, sobre o seu tempo de dedicação de estudo, e uma pergunta que eu vou pular, já foram perguntas que você já respondeu, acho que já atende a galera. Eu posso falar sobre o tempo de estudo, que eu acho que é bom, pessoal. Interessante. Bom, sobre o tempo de estudo, é assim, quando você não depende do seu trabalho para você comer, que é o meu caso agora, se eu parar de trabalhar, eu vou para debaixo da ponte, você estuda quando você tem tempo, tipo assim, eu, por exemplo, eu trabalho, e daí eu uso o meu projeto pessoal para estudar, então, por exemplo, quando eu faço live na Twitch, eu também estou aprendendo, eu estou fazendo coisas que eu não sei, então eu uso trabalhos pessoais para aprender, que é o tempo que eu tenho disponível. Mas a dica que eu dou para vocês, e vai fazer muita diferença, é que, tipo assim, estuda sempre que você puder. Tipo assim, se você tem tempo livre, eu sei que estudar, na maioria das vezes, é chato, porque, né, você demora um tempo para você ver resultado, mas eu posso garantir de que conforme o tempo passar e começar a surgir a oportunidade de você pegar jobs, coisas assim, quanto mais tempo você estiver dedicado, mais caro e mais job legal você vai conseguir fazer. Então, tipo assim, eu não vou defender meritocracia aqui, porque eu acho meio buchite, mas quanto mais preparado você estiver para o mercado, ou seja, quanto mais estudo você tiver, quanto mais base você tiver, mais grana você vai conseguir farmar, mais você vai conseguir job, mais você vai conseguir ir para frente. Então, assim, aproveitem enquanto vocês têm tempo para estudar, porque vai chegar uma hora na sua vida em que se você não trabalhar, você vai passar fome. Então, você vai ter que ocupar uma boa parte do seu tempo trabalhando. E, geralmente, trabalhar não é legal, né? Você não aprende nada no processo. Então, a minha recomendação é que enquanto vocês estiverem em tempo livre, estuda. Aproveita. Eu deveria ter feito, mas isso não fiz. Hoje em dia faz falta. Tem uma pergunta aqui que é do próprio Pedro, que é aluno lá nosso, perguntando sobre suas inspirações, suas referências. Você comentou aí durante um tempo, mas faz uma... dá uma sintetizada aí para a gente, Eris. Bom, eu sou muito fã de cinema. Tipo, cinema é minha mídia favorita. Então, eu gosto muito de cinema de animação e eu gosto muito de cinema de arte, né? Eu estudo a linguagem, né, do cinema, tipo fotografia, tipo de coisa, porque eu gosto de aplicar isso nas minhas obras pessoais. Então, eu tenho muita inspiração em cinema asiático, né? Cinema de animação tem bastante... tem vários diretores bons, tipo o Makoto, o Miyazaki. Aí, quando você sai da animação, você vai para o live action. Tem outros diretores como o Akira Kurosawa. Você tem, por exemplo... Akira Kurosawa. Foi ruim, hein? Puro ouro, cara. Puro ouro. Eu gosto, por exemplo, do Wes Anderson. Acho a direção de fotografia, o roteiro dele muito bom. Tem o Scorsese, tem o Edgar Wright, que são... Tem o Kubrick, né? Então, tipo assim, eu me inspiro muito em linguagem de cinema para produzir os meus trabalhos, assim. Eu gosto muito de criar narrativa visual, né? Tipo, de você usar elementos de cor, de posição de objetos para você contar uma história. E daí você aprende isso, né? No cinema, né? Tipo, você aprende isso em outras áreas, mas o cinema, ele é muito bom para você aprender isso em movimento. Então, as minhas mais inspirações são diretores de cinema. E saindo um pouco de pessoas, né? Eu me inspiro muito em natureza, né? Tipo, se vocês derem um bom rolê no meu portfólio, vocês vão ver que o que mais tem é mato. Eu gosto muito de mato, eu gosto muito de árvore, esse tipo de coisa. Eu gosto de coisas quebradas. Então, toda vez que eu faço alguma coisa, o negócio está quebrado, velho, cheio de plantinha. Eu acho isso legal porque eu acho que a natureza, ela sempre passa por cima do humano, né? Então, eu gosto de passar isso nas minhas obras. Então, é basicamente daí que vem as minhas inspirações. Eu gosto de caracol, né? Então, muito caracol aí nos trabalhos. Tem uma pergunta aqui do Clésio que ele está perguntando o seguinte, ele quer saber qual é o seu setup aí. Cara, eu tenho dois setups. Eu tenho um setup em casa e eu tenho um setup no trampo. O meu setup aqui em casa, eu tenho o Ryzen 3500, eu tenho 128 de RAM, eu tenho 2TB de HD, eu tenho uma M.2 de 1GB, tenho um DDR4 de 480 e tenho uma RTX 2060, que foi o que eu vou comprar na época. Agora, o meu setup do trabalho, né? Que é o PC que não fica aqui em casa, é um Ryzen 9, ele tem 128 de RAM, ele tem, não sei quantos Tera de HD, tem sei lá quantas coisas de memória de SSD. Só sei que ele tem um SSD lá, que é tipo 5 vezes mais rápido do que eu tenho aqui e ele tem uma 3090. A gente montou esse PC semana passada, então ele... Eu vi, um MSI, né? É, ele tem um preço, uma casinha popular aí. É. Um carro popular, né? Um carrinho... Nossa, quando eu peguei, quando eu peguei a 3090 assim na mão assim, até subiu um calor na espinha, assim, sabe? Foi muito bom. Cara, beleza, eu acho que não tem mais perguntas aí não aqui, né? Eu acho que eu tô ali fazendo uma passão aqui das... do chat, as coisas estão bem repetitivas, cara. É, se vocês quiserem fazer algum comentário aí, qualquer coisa, pode aproveitar aí. É... Bom, a galera já tá pedindo aqui pra você retornar, né? Conosco aqui em outro momento. Convida que a gente vai. Beleza, show de bola. Aí, pra mim, é muito... Voltando um pouquinho lá que eu tinha falado sobre o open source, pra mim é muito bom compartilhar essas paradas com vocês, novamente, porque eu acredito que conhecimento é um bagulho que quando você divide você não perde, entendeu? Tipo assim, eu vou sair daqui, eu não vou ser menos, eu não vou saber menos do que eu sei, mas vocês vão saber mais do que sabiam. Então, pra mim, isso faz diferença, sabe? Aí, se vocês puderem depois falar a respeito disso pra outras pessoas, pra mim é o meu rolê, entendeu? Pra mim é importante. cara, eu vou te agradecer aí, e eu acho que esse momento aí, dessa parte da noite, foi um momento muito rico de conhecimento, agradeço por você ter aceitado aí, de forma bem paciente, e humanamente possível, dentro do seu espectro de tempo, né, e espaço, e cara, estamos aí, eu vou te fazer novos convites, espero que a gente volte num momento de presencialidade, pra que você possa nos visitar novamente, quando vier a Maria. É mais legal, inclusive, né? Bem, bem. É mais legal, exatamente. Olhar pro rosto das pessoas, tipo, eu tô olhando só o seu, mas as pessoas estão, tipo, olhando assim, com a cara de tédio, nossa, quando que vai acabar, ou se as pessoas estão gostando, sabe? É, tipo, olhar pro rosto das pessoas, dá pra gente saber esse tipo de coisa. Exatamente, exatamente. Então é isso, cara, eu acho que, eu acho que já, já, já conseguimos atingir aí, o que nós tínhamos proposto, né, pra essa noite. Então, velho, eu só tenho a agradecer. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não falei agora, vocês podem me mandar mensagem nas redes sociais. Eu costumo ser mais ativo no Instagram, então é mais fácil falar comigo por lá. Eu não uso Messenger porque é ruim de conversar. Então, tipo assim, se vocês quiserem trocar alguma ideia ou precisarem de alguma dica em alguma coisa, estou aí disponível. E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Tamo junto. Usem open source, evitem Adobe, Autodesk, tamo junto. Não falo disso, não. Valeu, cara. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Tchau, até mais. Agradeço aí a todas e a todos. Eres, um grande abraço e até a próxima, galera. Valeu. Valeu. E aí